Nós estamos vivendo há já umas duas, três semanas a discussão sobre o teto de gastos, o programa Renda Brasil. A história é basicamente a seguinte, Bolsonaro quer dinheiro para fazer campanha, ele quer, de toda ou qualquer maneira, criar um programa assistencialista, do tipo daquele do Lula, que possa lhe render votos. Ao mesmo tempo, há o teto de gastos, que impede que o governo ultrapasse certos gastos e que impede, portanto, que você tenha dinheiro para obras e para o programa. Por outro lado, também há o fato de que o Brasil não está em anos de benesses, como no caso do governo Lula. Então, Bolsonaro está encalacrado e Guedes é posto pelo Bolsonaro para preparar um plano que consiga, dentro do orçamento do governo, ou seja, dentro do orçamento do governo, restrito como ele está, sem ultrapassar o teto de gastos, porque isso vai ferir as nossas elites econômicas. Então, sem ultrapassar o teto de gastos, tem que rearranjar os gastos para poder fazer o programa Renda Brasil do Bolsonaro. Nessa hora, que o Bolsonaro disse que não vai tirar dos paupérrimos para dar aos pobres, há uma série de pessoas que perguntam, então, o óbvio, então por que não tirar dos não paupérrimos e nem dos pobres? Não tira de ninguém que é pobre ou de classe média baixa. Por que não se tira dos ricos quando, na verdade, todo mundo está sabendo que, nesta pandemia, os ricos ficaram mais ricos. E desses ricos que ficaram mais ricos, uma parcela vive no Brasil, aliás, a parcela maior. Computando a América Latina. Ninguém responde. E se você vai para o debate técnico, onde a questão da taxação de riqueza e patrimônio, ou renda e patrimônio, é uma discussão técnica, se você vai para essa discussão, logo aparece alguém que fecha a conversa. Com o seguinte argumento e dados. A taxação dos ricos, seja pelo patrimônio, seja pela renda, foi abandonada nos últimos anos, nos últimos dez anos, pelos países da OCDE. A ideia básica é que é um esforço muito grande a cobrança e o efeito é mínimo. Há dois elementos nessa conversa que são falácias. E você só percebe que são falácias se você muda a perspectiva. Se você sai da perspectiva de uma economia e de uma geografia comparada para vir para uma perspectiva de uma economia e de uma geografia a partir de um olhar, digamos assim, da luta de classes. Você tem que sair do paradigma dos conservadores para poder entender que é uma falácia o que eles estão falando. Primeiro, quando eles dizem que os programas sofrem muito para cobrar e rendem pouco, eles apresentam em termos de porcentagem. Então, em termos de porcentagem, você não consegue notar a quantidade de dinheiro. E em termos de porcentagem, você não consegue, não notando a quantidade de dinheiro, você não consegue simplesmente perceber se esse dinheiro conta ou não conta. porque às vezes uma porcentagem é muito pequenininha, parece muito pequena, mas quando você vai ver o montante, para quem ganha pouco, aquele montante pode resolver o problema de muita gente. Então, os cálculos que são apresentados, em todas as vezes que eu vejo, eles não são cálculos baseados na nossa realidade. e dizer que nós temos dificuldade de arrecadar é outra falácia, também técnica. Por quê? Porque há países cujo imposto de renda, imposto sobre patrimônio, uma série de impostos, não tem o aparato que nós temos. Nós éramos um país, antes da ditadura militar, que arrecadava pouco. Mas todo mundo sabe que foi criada a figura do leão, foi criado o mecanismo do imposto de renda, foi criado uma série de outros mecanismos de fisco. E hoje, um dos concursos que todo mundo quer fazer, até porque são altos salários, é você ser funcionário público como fiscal. Trabalhar na tributação brasileira é o que dá muito dinheiro para o funcionário público, é um concurso pesado. Por quê? Porque se criou aí todo um mecanismo de trazer para o interior do fisco pessoas altamente qualificadas para que o fisco ocorra. E o Brasil melhorou muito na arrecadação. todo mundo sabe todo mundo sabe que é difícil escapar da tributação brasileira. No mundo todo, todo mundo sabe disso. É uma tributação que se esmerou em não levar a calote, chamado imposto de renda e outros impostos. então, cobrar o Brasil sabe e cobrar o Brasil não só sabe como faz. Então, por que não pode cobrar dos mais ricos? A outra falácia, além das que eu aglutinei aqui no primeiro plano, esta é a maior, é esta falácia de dizer que os países pararam de cobrar os países da OCDE. Então, se eles pararam de cobrar, nós devemos não cobrar. Por quê? Ah, porque tecnicamente é difícil cobrar e a renda é pouco. Pera lá, isso eu já desmontei. Precisa ver realmente se é assim. Precisa fazer o cálculo no Brasil, ver o dinheiro que sobe e ver se o dinheiro dá ou não dá para se fazer programa social. Não se fez esse cálculo ainda. então não dá para confiar nos outros falando. Segundo, essa história de países capitalistas onde os capitalistas não pagam e o trabalhador paga é, nos últimos 40 anos, não o efeito de uma atitude racional para o bem comum do país. É o efeito da vitória do capital sobre o trabalho nesses 40 anos por conta de um capitalismo regrado pelo neoliberalismo. Não poderia ser diferente. Só faltava o neoliberalismo entrar nesses países e eles continuarem cobrando dos ricos como eles vinham. O neoliberalismo entrou exatamente para favorecer o capital e parou de cobrar dos ricos. então aquilo que é apresentado como argumento técnico quando olhado pela ótica da luta de classes se mostra como não um argumento técnico mas um efeito histórico da vitória de uma doutrina sobre a outra e da saída do capitalismo dos anos de ouro social-democrata para um capitalismo neoliberal que entrou em crise agora. Em 2008 entrou em crise e vem em crise e crise. todo mundo sabe que nesses anos todos no mundo todo o cômputo geral do mundo é que os mais ricos ficaram mais ricos e os mais pobres ficaram mais pobres o gap aumentou embora você tenha mais gente pobre entrando para a riqueza ou entrando para uma classe média no mundo todo o gap a distância aumentou se a distância aumentou ela é fruto do capitalismo do neoliberalismo que entrou esse neoliberalismo que entrou está no contexto de uma luta de classes onde o capital ganha do trabalho e portanto se você olha por esta ótica não tem por que o Brasil simplesmente falar olha os outros países tiraram esse imposto então nós não vamos cobrar espera lá quer dizer nos outros países o neoliberalismo venceu e ele é a verdade então nós vamos segui-lo se for assim não tem conversa se for assim o Brasil não pode o Brasil não tem resposta para o capitalismo por quê? porque ele sempre vai optar pela resposta dada pelos outros países onde o capital venceu ora bolas não adianta você vir falar de Suécia Noruega não adianta você vir falar disso porque o capital venceu em todos esses países a doutrina neoliberal ela entrou em todos os países mesmo naqueles que preservaram alguma estrutura do estado de bem-estar social então quando você vai pela ótica da luta de classes e vê o resultado dos países terem tirado impostos sobre os mais ricos o que você nota é a vitória do capital sobre o trabalho quando nós dizemos assim ah tiraram não vamos cobrar nós estamos dizendo ah tiraram porque o capital venceu o trabalho e nós aqui queremos que o capital vença o trabalho ora se é assim então não tem sentido inventar uma história de renda mínima de renda Brasil de bolsa família ou bolsa cacete a quatro qualquer tipo de ajuda pública qualquer tipo de política pública que vai fazer transferência direta de dinheiro para o mais pobre é uma política que não vai favorecer o capital ela é uma política trabalhista portanto se se opta por ela mesmo que ela tenha um viés populista como no caso do Bolsonaro ainda assim tem que se optar por uma vertente que está mais à esquerda do que à direita então não tem sentido você falar que não vai fazer porque os outros não fizeram pronto está desmontado o argumento você poderia vir com um terceiro argumento que eu ainda não falei que é o do chamado da fuga de capitais não se pode taxar os ricos porque os ricos fugiriam com seu dinheiro para paraísos fiscais esse é outro argumento falacioso primeiro se você taxa patrimônio como é que os ricos vão se desfazer do patrimônio rapidamente e pôr em paraíso fiscal paraíso fiscal é paraíso de dinheiro não é de patrimônio segundo se você taxa renda você está taxando renda que é tirada de onde como é que vai para paraíso fiscal renda é tirada aqui o cara vai transferir de que maneira agora quando é renda financeira que circula mais fácil aí pode ser que o cara transfira mas aí há um outro problema também qual se você tem mecanismos se você tem mecanismos para controlar isso como já tivemos no passado e foi tirado da nossa constituição por que não estudar a reinserção mas um detalhe ainda por mais que os juros no Brasil estejam baixos os juros fora estão zero e até negativo então é uma bobagem achar que alguém vai investir lá fora no capital financeiro até porque o capital financeiro não tem fora e dentro é dinheiro circulante a todo momento você pode transitar e no momento atual e que vai permanecer os nossos juros estão caindo mais perto do exterior eles ainda são altos como você vê não há sentido gente não cobrar dos mais ricos além do mais gente o movimento político está favorecendo cobrar dos mais ricos por que? porque você tem um movimento mundial onde os grandes milionários do mundo e não são poucos assinaram uma carta dizendo que eles querem pagar mais impostos então os países poderiam nesse dado momento criar os países que tem uma esquerda o Lula se orgulha em dizer que o PT é o maior partido de esquerda da América Latina talvez do mundo então é se é o maior partido que tal uma comissão de estudos de como se faz o imposto sobre os mais ricos a partir de uma ligação com este grupo de de mais ricos que querem pagar mais impostos monta-se uma comissão para estudar isso tecnicamente e aí o trabalho tem que ser de um lado doutrinário ideológico para desmontar o argumento da direita e de outro lado um trabalho técnico para ver como é que se faz essa cobrança já que os mais ricos querem pagar eles não querem pagar em termos de doação eles querem pagar em termos de impostos doação eles já fazem serviço filantrópico eles já fazem desenvolvimento de institutos culturais que eles mesmo mantêm eles já fazem então você veja como há uma série de saídas que permitem a qualquer ministro não ficar aí como Guedes girando em torno de uma gaiola fechada com uma gritaria ridícula e com o silêncio de todos a respeito do imposto progressivo um imposto progressivo também eliminaria todo esse problema basta começar né basta começar e para isso tem que fazer a reforma tributária que está sendo proposta no congresso agora em outros termos porque nos termos que ela foi posta pelo governo não tem progressividade nenhuma mesmo então há uma série de saídas dessa situação e todas elas dependem de uma mudança de olhar de fazer outras perguntas e não essas que estão sendo feitas e principalmente de olhar o mundo a partir da luta de classes do embate político e não olhar o mundo segundo a ótica liberal que procura argumentos técnicos sempre pautados em países que se desenvolveram e aí você vai ver os países que se desenvolveram todos eles estão dentro da corrente neoliberal onde em todos eles os trabalhadores perderam assim fica fácil né assim fica fácil dessa maneira não dá dessa maneira realmente não dá para pensar se você não pode pensar a partir de outros paradigmas então na verdade não há pensamento o pensamento só se exerce através de saltos para outros paradigmas pensamento não se exerce sem isso não é pensamento bem gente eu quero convidá-los para as duas da tarde estarem conosco numa live aqui hoje do centro de estudos em filosofia americana nós vamos fazer uma live de um seminário sobre Peter Slokertag filósofo alemão vivo e é um filósofo que eu dediquei dois livros a ele o para ler Peter Slokertag da Via Véita e o 10 lições sobre Slokertag da Vozes vai ser um seminário gostoso vocês vão ter um contato com este autor do mesmo jeito que vocês tiveram contato com Richard Roth no seminário de sábado passado só que hoje não é a noite é daqui a pouco as duas da tarde dê o like no vídeo aqui agora não deixe de dar o like e não deixe de fazer os comentários também na parte fixa o apoio é um mecanismo que você utiliza para ajudar no financiamento do canal eu peço que você faça isso e há um outro detalhe nisso tudo gente quando você traz gente para o canal faça uma militância pelo canal você que pertence ao canal faça uma militância traga a gente agora traga a gente que tem que sabe viver que tem bom humor que não é assexuado que não é xarope não traga a gente xarope tem muita gente de esquerda que pensa que é de esquerda mas se o cara é xarope ele não é de esquerda daqui a pouco a gente volta